Na abertura da mostra dos trabalhos dos alunos da UERGS de artes visuais na Estação da Cultura, ocorreu a apresentação da video-performance Mundo Submerso, parte 1, de Fabiano Gumo. O trabalho consiste de imagens cotidianas de veículos em trânsito, estradas e pessoas em movimento, captadas pelo artista que excluiu pedaços dessas figuras. De acordo com o artista, o trabalho foi influenciado pelos filmes de ficção científica, das décadas de 60 e 70 e video-instalações contemporâneas. Essa ideia do vídeo, na verdade, surgiu de várias influências, por exemplo, ficção científica da década de 60 e 70, video-instalações de hoje, enfim. Eu tentei misturar essas várias influências e criar uma obra que não fosse... que tu olhasse e dissesse, tá, mas isso é um filme, ou então isso é uma tentativa amadora de fazer um filme de ficção científica, ou isso é uma obra crítica, entende? Tentei fazer algo que desse pano para manga para discussões em várias áreas, assim. Fabiano descreve que procurou anular a intervenção do homem na cidade, criando elementos vazios que interagem com o cotidiano. Eu criei um elemento que, exatamente como tu falou, anulasse essa intervenção do homem no mundo, assim. De alguma maneira, a gente olhasse para a cidade e observasse vazios, assim, bolhas de, sei lá, nada. Nenhuma informação, sem saturação midiática, sem saturação de publicidade, sem objetos construídos pelo homem, assim, sei lá, tentar criar esse... mas ao mesmo tempo, parece que a própria bolha tem vida, assim, então ficou meio contraditório. Eu queria ter criado algo que fosse nada, mas que acaba sendo alguma coisa.